Após aposentar Bera, a maior máquina de perfuração de túneis do mundo, os Estados Unidos secretamente começaram a desenvolver uma TBM, máquina de perfuração de túneis, ainda maior para criar uma estrutura de transporte revolucionária, escondida da mídia internacional. O projeto prosseguiu debaixo da terra, enquanto os cidadãos só viam nuvens de poeira e ouviam ruídos altos. Após uma investigação extensa, a identidade da misteriosa gigante TBM americana foi revelada. Quão massiva é essa máquina? Junte-se a nós neste episódio especial, enquanto desvendamos o segredo americano capaz de perfurar uma montanha em um dia. A queda de Bertha Embora toda a rota para a construção do megatúnel tenha sido estudada e muitas amostras de teste tenham sido perfuradas, a geologia detalhada da área de construção era incerta. O solo na área marcada era complexo e havia sido fragmentado com diferentes composições, então a perfuração foi monitorada de perto. Como Bertha também era única, sua navegação era incerta. No entanto, os engenheiros operadores estavam determinados a descobrir e aprender o que não sabiam no trabalho. Em dezembro, cinco meses após o lançamento da máquina na terra, Bertha encontrou uma falha catastrófica que quase encerrou todo o programa de túneis. A gigantesca máquina de perfuração de túneis atingiu um tubo de aço e se desligou após escavar 330 metros no subsolo. Um engenheiro de inspeção teria deixado o tubo de aço por engano enquanto media o lençol freático. Três dias após o incidente, as coisas pioraram. Os selos de borracha ao redor do rolamento principal falharam e detritos entraram nas engrenagens, danificando partes importantes da máquina, que começou a superaquecer. Todos os esforços dos trabalhadores no local para tentar fazê-la funcionar novamente falharam e dois meses depois, Bertha ainda estava presa a 66 metros de profundidade, sem saída. Quando nada mais pôde ser feito pelos engenheiros de campo, a Hitachi, fabricante da máquina, concluiu que a única maneira de reparar Bertha era escavá-la e desmontá-la parcialmente. Após meses de complicados processos legais sobre o financiamento do projeto de reparo, discussões e inspeções de amostras, o reparo foi finalmente concluído em dezembro de 2015, apenas alguns dias antes do Natal. Bertha começou a escavar novamente. Os engenheiros suspiraram de alívio, mas o pior ainda estava por vir. Um ano depois, após outra rodada de escavações, Bertha perfurou uma camada de argila rígida misturada com areia e cascalho a cerca de 36 a 45 metros sob o viaduto, causando o surgimento de uma cratera 30 metros atrás da máquina de perfuração de túneis. Bertha foi desligada novamente por seis semanas, enquanto os engenheiros preenchiam a cratera. Quando voltou a funcionar três meses depois, Bertha estava pronta para rolar a 60 metros de profundidade. A máquina de perfuração escavou sob a cidade por 11 meses sem nenhum problema. Então, após um ajuste final de 15 centímetros em março de 2017, Bertha estava pronta para cumprir seu propósito. No quarto de abril, a gigantesca máquina de perfuração de túneis perfurou o plugue de concreto no poço de recepção construído para ela, levantando nuvens de poeira enquanto a mídia a assistia. Enquanto Bertha fazia história, ela encontrou um fim trágico após o trabalho. Os engenheiros começaram a desmontar cada parte da gigantesca máquina de perfuração de túneis em peças menores, pesando cerca de 20 toneladas, para que pudessem ser transportadas por estrada e reutilizadas para construir outras infraestruturas. Embora Bertha tenha sido histórica para os Estados Unidos e o mundo, ela não foi a única máquina de perfuração de túneis gigante fabricada. Os Estados Unidos tinham outro segredo gigantesco que tentavam manter do mundo, assumindo o projeto de um megaprojeto. Para acelerar o avanço nacional em construção e desenvolvimento estrutural, os Estados Unidos facilitaram a criação de uma máquina de perfuração de túneis com diâmetro de 57 metros e meio, construída especificamente para o projeto de substituição do viaduto Alaskan Way do Departamento de Transporte do Estado de Washington, em Seattle, Washington, Estados Unidos. A máquina foi montada em Osaka, Japão, e foi lançada em julho de 2013. Um momento perfeito para mostrar ao mundo os avanços no transporte dos Estados Unidos e enfrentar o potencial de um terremoto na época da fabricação. A máquina, que custou 80 milhões de dólares, era a maior máquina de perfuração de túneis do mundo, com equilíbrio de pressão de terra e possuía algumas sofisticações. Bertha tinha uma melodia especial pré-programada que tocava para os trabalhadores dentro da máquina e para aqueles que monitoravam o perfurador de túneis. No entanto, a jornada de Bertha não começou em 2013 como o mundo supunha. Era uma visão cunhada desde 2001, em fevereiro, 12 anos antes do lançamento de Bertha. A comunidade rural de Nali, Washington, foi o epicentro de um terremoto de magnitude 6.8, agora conhecido como o terremoto de Quarta-feira de Cinzas, que abalou a região e a cidade de Seattle. Cerca de 400 pessoas ficaram feridas no terremoto, e uma pessoa morreu de ataque cardíaco. Mas a infraestrutura da área foi a mais afetada. Inspeções posteriores da região mostraram que a maior parte da infraestrutura não suportaria outro tremor. A cidade rapidamente organizou um programa para reestruturar a infraestrutura pública, exceto uma, o viaduto Alaskan Way. Enquanto o viaduto era perigoso para reparar, os engenheiros sabiam que ele não resistiria a outro terremoto. Então decidiram substituí-lo. Após anos de deliberações, decidiram que o viaduto seria demolido e os trechos norte e sul da Rota Estadual 99 seriam reconectados por um túnel de 3 bilhões e 100 milhões de dólares, que seria afastado da orla, seguindo a linha do viaduto e o túnel da Rua Battery, que ligava o viaduto ao extremo norte da estrada em Seattle. O túnel passaria por baixo do centro da cidade a 60 metros de profundidade, para evitar uma floresta de estacas, cabos e canos de cerca de 160 edifícios acima. Era um grande projeto, e os engenheiros precisavam de uma ferramenta principal. Bertha, a maior máquina de perfuração de túneis do mundo. Após a fabricação de Bertha no Japão, ela foi desmontada para facilitar o transporte e enviada a Seattle antes de ser remontada. Era grande demais para atravessar o mar. A gigantesca máquina consistia em uma cabeça de corte de 2 mil toneladas, um tubo de lodo, um escudo, uma sala de controle e o equipamento de arrasto. Em 30 de julho de 2013, os engenheiros designados começaram a trabalhar com Bertha, sob os olhos e câmeras da mídia internacional. A máquina de perfuração de túneis começou a escavar em um plugue de cimento, com a perspectiva de sair do outro lado do centro da cidade em 14 meses. Embora parecesse um processo de escavação normal do lado de fora, Bertha enfrentava alguns desafios perigosos que não eram rochas e argila. Como funciona a perfuração de túneis? A perfuração de túneis é uma operação de perfuração mecânica destinada a cavar túneis subterrâneos completos. Por mais simples que pareça, a perfuração de túneis é mais complexa do que se imagina. Uma máquina de perfuração de túneis geralmente pesa mais de 6 mil toneladas e tem cerca de 150 metros de comprimento. Como um perfurador de túneis não pode fazer curvas acentuadas devido ao seu tamanho, ele realiza o processo de escavação com sua cabeça rotativa, também conhecida como cabeça cortadora, que faz um buraco no solo usando um motor com um sistema hidráulico ou elétrico, dependendo das características do túnel. A cabeça cortadora pode ser feita de vários materiais. A máquina cria uma força de empurrão que garante que a cabeça rotativa continue perfurando. Atrás da máquina de perfuração de túneis, há uma plataforma chamada equipamento de retaguarda, onde estão localizados outros equipamentos de trabalho, como transformadores e ventiladores. Ela também cria um meio suave de escavação. Após a escavação, a máquina de perfuração de túneis para e os anéis são instalados na estrutura do túnel para mantê-lo estável à medida que a máquina avança. As TBMs, máquinas de perfuração de túneis, não são as únicas mega máquinas de construção disponíveis. Elas são apenas uma fração das maiores máquinas de construção já produzidas. O misterioso perfurador de túneis que encontrou artefatos. Após Bera, os Estados Unidos estavam determinados a fazer algo melhor em relação à construção de túneis, então rapidamente financiaram outro projeto. No entanto, desta vez foi um projeto secreto. O projeto do túnel da ponte da Bahia de Chesapeake começou em 2017 na Virgínia, logo após o fim de Bera. No entanto, enfrentou muitos obstáculos. O projeto estava previsto para um cronograma de cinco anos, o que significa que deveria terminar em 2022, mas vários atrasos acrescentaram mais cinco anos à sua conclusão. Muito além do que qualquer um poderia ter imaginado. Após vários atrasos devido à receita dos pedágios, os Estados Unidos introduziram uma gigante máquina de perfuração de túneis chamada Chessie, que começou a escavar o túnel em fevereiro de 2023. Chessie havia escavado apenas cerca de 229 metros, quando os trabalhadores avistaram grandes pedaços de aço em uma esteira transportadora que levava os resíduos do túnel à superfície da Bahia. Após uma investigação mais detalhada, os engenheiros descobriram que essas peças de aço eram artefatos, possivelmente de um navio de mais de 50 anos. Uma peça estava gravada com o nome W.L. Byers & Co., uma empresa com sede em Sunderland, na Inglaterra, que produziu âncoras desde a década de 1860 até cerca da década de 1950. Ninguém sabe como a âncora foi enterrada ou a qual navio ela pertencia. A âncora britânica era muito comum, pesando cerca de 3,5 a 5 toneladas, mas Chessie a triturou enquanto escavava. Os engenheiros desligaram Chessie para investigar o atraso no trabalho. Após a investigação, eles escavaram e substituíram as partes danificadas de Chessie causadas pela âncora. A trituração causou muitos danos à cabeça cortadora de Chessie. 389 das 442 ferramentas, como discos e raspadores na cabeça cortadora, tiveram que ser substituídas. Durante mais de seis meses, os engenheiros no local trabalharam no reparo da parte danificada e na escavação do túnel por mais três meses após a substituição. A equipe de construção trabalhou para colocar a cabeça cortadora de Chessie em condições de funcionamento novamente. A cabeça tinha cerca de 91 metros de comprimento. Embora a obstrução da âncora tenha acrescentado 241 dias ao projeto, Chessie voltou ao trabalho, perfurando cerca de 15 metros por dia e tendo escavado cerca de 488 metros no total, até 25% dos planejados 1.950 metros. A gigante máquina de perfuração de túneis deve terminar o trabalho no final de 2027. Chessie e Bera são grandes, mas não são as únicas máquinas de perfuração de túneis cavando a terra. Existem tipos de máquinas de perfuração de túneis com ainda mais sofisticação. No entanto, para entender cada tipo, é preciso entender como elas geralmente operam. Le Tunnel L2350. A próxima máquina colossal é a maior carregadeira frontal do mundo. A Le Tourneau L2350, fabricada em Longview, Texas, pela empresa Le Tourneau. Esta enorme carregadeira move minerais como ouro, carvão, minério de cobre e outros materiais para caminhões maiores. Ela pesa mais que um Boeing 737. Tem cerca de dois andares de altura e pode levantar o peso de 40 carros sobre sua cabeça. A carregadeira possui uma caçamba de rocha de 50 jardas cúbicas, que pode levantar 80 toneladas. Para ser mais prático, 53 jardas cúbicas são equivalentes a cerca de 5 caminhões basculantes regulares que você vê na estrada. Carregadeiras frontais são relativamente novas em comparação com outras escavadeiras. Embora a empresa Le Tourneau tenha uma longa história na fabricação de carregadeiras, a L2350 é seu primeiro modelo a sair da linha de montagem. Nas proximidades, eles têm um local de teste onde colocam a máquina em vários testes. A Le Tourneau L2350 foi projetada porque caminhões maiores precisavam de carregadeiras maiores. À medida que os caminhões basculantes cresciam, os engenheiros trabalharam por dois anos para construir uma carregadeira que pudesse levantar 50% a mais do que o modelo anterior. Eles até fizeram uma parceria com a Firestone para criar os maiores pneus do mundo. Esses pneus têm 4 metros de altura, mais de 1 metro e meio de largura, e são as maiores peças de borracha já vistas. A Le Tourneau fabrica muitas peças para a L2350 em sua fábrica em Longville, onde também operam uma siderúrgica. A estrutura da L2350 inclui um radiador com capacidade para 567 litros de refrigerante. Ela tem um massivo motor diesel de 16 cilindros, turbo alimentado e com pós-resfriamento, produzindo cerca de 2.300 cavalos de potência. Durante a operação, ela consome cerca de 189 litros de combustível por hora. O motor diesel alimenta um gerador que fornece eletricidade para quatro motores elétricos que movem a carregadeira. Enormes cilindros hidráulicos de 40 centímetros levantam a grande caçamba, que pode recolher material suficiente para encher uma piscina olímpica em apenas algumas pás. Belas 75710 O maior caminhão basculante do mundo, o Belas 75710, vale 7 milhões de dólares. Este caminhão basculante vem em diferentes tamanhos, com um pesando 90 toneladas e outro 13 toneladas. Ele pode transportar 450 toneladas e lidar com até 500 toneladas com sobrecarga, o que lhe rendeu um recorde mundial no Guinness. Ele também detém um segundo recorde no Guinness, por ser o maior veículo em capacidade cúbica, com 645 metros cúbicos. Seu comprimento é de 20 metros, sua largura é de 10 metros e sua altura é de mais de 8 metros. Quando é sobrecarregado, seu peso total é de 850 toneladas, equivalente a dois aviões gigantes de passageiros, o Airbus A380. Quando este caminhão basculante precisa ser transportado para um local de trabalho, ele é grande demais para ser levado por estrada. Em vez disso, ele é desmontado e transportado em 20 plataformas ferroviárias, o que significa que ocupa um trem inteiro. Este caminhão tem dois motores de 16 cilindros, cada um produzindo 2.300 cavalos de potência, totalizando 4.600 cavalos de potência. Cada motor tem cerca de 76 litros, tornando a capacidade total superior a 2.000 litros, 100 vezes maior do que o motor de um carro de médio porte. O motor tem um torque de quase 10.000 Nm. Para comparação, uma Hilux tem cerca de 500 Nm, cerca de 20 vezes menos, permitindo que ele dirija dois geradores. Esses geradores produzem 35.000 kW de eletricidade, o que poderia abastecer mil apartamentos. considerando que um pequeno apartamento precisa de cerca de 3,5 kW. O Belaz 75710 tem quatro rodas, cada uma acionada por seu próprio motor elétrico, com cada motor tendo uma potência de 1.600 cavalos. Portanto, o Belaz é um veículo elétrico, pois quatro motores elétricos o movem. Os geradores fornecem eletricidade para os dois eixos que acionam as oito rodas. Cada um dos oito pneus pesa quase seis toneladas, e um pneu custa entre 50 mil e 90 mil dólares, o equivalente ao valor de dois a quatro carros de classe econômica. Cada pneu tem um diâmetro de quatro metros e é inflado a sete atmosferas. Se tal pneu explodisse, criaria uma cratera como se três granadas tivessem explodido. O tanque de combustível tem capacidade para 2.800 litros, 55 vezes mais do que uma Hilux. O enorme caminhão Belaz percorre cerca de 100 mil quilômetros por ano e pode ser usado por 10 a 12 anos. Ao longo de sua vida útil, ele percorre mais de um milhão de quilômetros. Ele tem oito filtros de ar que precisam ser trocados com frequência, pois o caminhão opera em pedreiras empoeiradas. O Belaz foi apresentado ao mundo pela primeira vez em 2012. Cinco fabricantes, incluindo a Belaz, produzem esse tipo de grande máquina. A velocidade máxima do caminhão é de 64 quilômetros por hora. Sua pequena cabine possui dois assentos, transmissão automática, dois pedais de freio, um pedal de acelerador e um sistema de refrigeração. Durante a operação, um de seus motores funciona a 800 rotações por minuto. Guindaste sobre esteiras LR 13.000 Guindaste sobre esteiras LR 13.000 possui uma capacidade de elevação de 3.000 toneladas e já levantou com sucesso um peso de teste de 3.370 toneladas em sua fábrica em Ehringen, na Alemanha. Conquistando o título de Guindaste sobre esteiras convencional mais forte do mundo. Projetado para levantar sua carga máxima a um raio de 12 metros, o LR 13.000 é ideal para aplicações como usinas de energia, particularmente plantas nucleares com grandes módulos pré-montados e vasos de refinaria, onde colunas podem pesar até 1.500 toneladas e alcançar 100 metros de altura. Cada esteira tem mais de 3 metros e meio de altura e pesa mais de 200 toneladas. O bloco do gancho sozinho pesa toneladas. O comprimento máximo do sistema do Guindaste é de 246 metros, alcançado com uma lança principal de 20 metros e um jibe abatível de 26 metros. Quatro configurações de lança podem ser combinadas. Leve, média, pesada e super pesada. Segundo o fabricante, o LR 13.000 é único por operar sem lastro de contrapeso graças ao anel de giro produzido internamente. Quando usado com um contrapeso, ele possui um sistema de lastro suspenso ajustável, semelhante ao do LR 1350, que pode ser guiado de um raio de lastro de 20 a 30 metros. Um sistema de trailer de lastro também está disponível, combinando o setup padrão de lastro suspenso com um trailer modular de elevação pesada para transporte. O peso máximo de um componente é de 70 toneladas. Completamente equipado, com 400 toneladas de lastro na superestrutura e 1.500 toneladas de lastro de contrapeso, o LR 13.000 pesa 3.500 toneladas. A maioria dos componentes tem menos de 3 metros e meio de altura e 4 metros de largura. As estruturas das esteiras, que medem mais de 3 metros e meio de altura, 20 metros de comprimento e pesam cerca de 210 e 10 toneladas, são transportadas após a remoção das esteiras de 82 toneladas e desmontadas. A estrutura de 128 toneladas é dividida ao meio e transportada por um reboque baixo. O anel de giro de 4 metros e meio de diâmetro é transportado na diagonal para ficar dentro da largura de 4 metros. Para facilitar o transporte, os blocos de lastro de concreto são projetados para corresponder às dimensões de contêineres de 6 metros e meio, 20 pés. Big Musky Este é o maior e mais impressionante dragline móvel já criado, conhecido como Big Musky. Ele tem quase a altura de 22 andares e pesa massivas 10 mil toneladas. A Central Ohio Coal Company tinha um novo projeto em andamento, cobrindo mais de 144 mil hectares de terreno montanhoso. E eles precisavam de uma grande máquina para escavar o solo e extrair carvão. As fábricas da Buster's Air Company foram encarregadas de projetar e construir os componentes do Big Musky, uma máquina incrivelmente maciça. Em 1969, esta máquina colossal estava pronta para operação após 3 anos de trabalho. Foram necessários 340 vagões e 260 caminhões para transportar cada componente até o local da mina. E foram necessárias 200 mil horas de trabalho humano para a montagem. Ela foi construída em cerca de 2 anos, com uma força de trabalho notável. Custou 25 milhões de dólares em 1969, equivalente a cerca de 170 milhões de dólares hoje. O balde do Big Musky tinha uma capacidade de 170 metros cúbicos, suficiente para conter dois ônibus Greyhound lado a lado. Em 1976, foi relatado que essa enorme máquina removia 6.110 metros cúbicos de terra por hora de operação para a companhia de carvão. Durante sua vida útil, moveu o dobro da quantidade de terra escavada durante a construção original do Canal do Panamá. Devido ao seu tamanho imenso, este gigante requeria uma potência substancial para operar, equivalente à necessária para uma cidade inteira. 13.800 volts eram fornecidos ao dragline através de um cabo de arraste que alimentava 18 motores elétricos de mil cavalos de potência e 10 motores de 625 cavalos de potência. Isso era comparável ao uso de eletricidade de cerca de 27 mil casas, tornando-o extremamente caro para operar, custando dezenas de milhares de dólares por hora apenas em eletricidade. Como resultado, a empresa de mineração teve que fazer arranjos especiais com as companhias de energia locais de Ohio para lidar com a carga extra de energia. Eles precisavam operar o tempo todo, sendo o período noturno o mais econômico devido à tarifa menor de kWh em comparação ao dia. Notavelmente, o Big Musk podia se mover por conta própria usando seus enormes pés hidráulicos, viajando a uma velocidade de cerca de zero verás a 1 milha por hora, geralmente cobrindo menos de uma milha entre as posições de escavação. A máquina serviu por 22 anos, removendo mais de 460 milhões de metros cúbicos de terra e descobrindo mais de 20 milhões de toneladas de carvão. No entanto, devido ao aumento dos custos de eletricidade e a oposição às operações de mineração a céu aberto em Ohio, a máquina foi aposentada em 1991. Após ficar inativa por oito anos, o estado de Ohio começou a aplicar a Lei de Controle e Recuperação de Mineração de Superfície em 1999, exigindo que todo o equipamento fosse removido de antigas minas a céu aberto para remediação ambiental. A máquina foi eventualmente desmontada no local e vendida como sucata, com o metal recuperado rendendo 700 mil dólares. Apenas o enorme balde sobreviveu e agora está em exibição no Miners Memorial Park em Bristol, Ohio. O local onde o Big Musk operou foi parcialmente transformado em um parque de vida selvagem chamado The Wilds, inaugurado em 1994, que abriga várias espécies de fauna africana, asiática e norte-americana. Bagger 288. O Bagger 288 é uma escavadeira de roda de caçamba ou equipamento móvel de mineração de superfície fabricado pela Krupp na Alemanha para a Heinbrown Energy and Mining Corporation, ao custo de 100 milhões de dólares. O Bagger 288 foi o maior veículo terrestre do mundo quando foi concluído em 1978, superando o transportador de Crawler da NASA, que carregava o ônibus espacial e o veículo de lançamento Apolo Saturn Sinto. Ele pesa 45 mil toneladas, com uma altura de 95 metros e um comprimento de 25 metros e meio. A máquina levou 10 anos para ser desenvolvida, construída e montada. Este equipamento de mineração alemão é um dos maiores veículos terrestres do mundo, mais alto que a Estátua da Liberdade e mais pesado que a Torre Eiffel. Uma escavadeira de roda de caçamba como esta é usada para escavar uma cidade inteira nas minas a céu aberto do mundo ocidental. Esses escavadores são empregados. A escavadeira Bagger 288 pode mover 240 mil metros cúbicos de solo por dia com sua roda giratória de caçambas. O Bagger 288 foi projetado para remover sobrecarga da mina de carvão Tagebau Rambach, na Alemanha, antes que a mineração pudesse começar. Ele pode escavar o equivalente a um campo de futebol a uma profundidade de 30 metros ou 265 mil toneladas de carvão marrom, também conhecido como lignito, em um único dia. Com sua estrutura, quatro correias transportadoras recolhem solo e rochas sobrecarregadas ou lignito das caçambas e transportam o material a mais de 18 quilômetros por hora. As correias têm 3 metros e 25 centímetros de largura, facilitando o transporte de um carro compacto. O Bagger, de 13 mil toneladas, se move a uma velocidade lenta de cerca de 64 metros por hora, usando 3 mil metros de esteira. A escavadeira é alimentada por 1.700 metros de cabos elétricos, cada um com o diâmetro do braço de um homem. A estrutura possui 40 toneladas de tinta e é composta por 76 metros de altura em mastros e 2.120 metros de cabos de suspensão de aço. A altura da roda de caçamba equivale a um edifício de sete andares, com seus 18 baldes pesando cerca de 3.500 quilos cada um, quando vazios, e podem escavar 610 metros cúbicos de solo, o suficiente para encher um caminhão de carga. Quatro motores da Cal Motors alimentam esta enorme escavadeira de roda de caçamba, com uma potência total de 3.360 kV, equivalente a mais de 30 sedãs pequenos. Quando a escavadeira se move sobre grama ou solo, ela deixa marcas não mais profundas do que a pegada de um ser humano. O Bagger 288 viaja a uma velocidade de 10 metros por minuto e leva pelo menos três semanas para completar uma jornada de 22 quilômetros. A máquina também cruzou rios, mas isso exigiu preparação extensiva. São necessárias pelo menos 70 pessoas para preparar o caminho para a máquina, e a última vez que ela foi movida através de um rio custou cerca de 10 milhões de dólares. Embora a máquina não exija mobilidade usando esteiras durante a mineração, era mais econômico transportá-la em esteiras de lagartas do que desmontá-la e remontá-la no destino. No entanto, agora é de propriedade e administrada pela RWE, uma grande empresa de energia, e faz parte de uma frota de veículos construídos em 1958 de tamanho semelhante. Nenhum outro escavador de terra pode mover montanhas como o Bagger 288 da RWE. Caterpillar 6090 O Caterpillar 6Ciwa 90 é uma das máquinas mais notáveis da Terra, pesando impressionantes 2.100 toneladas, o equivalente a empilhar mais de mil carros de médio porte. Seu tamanho e peso imensos destacam a engenharia e o design excepcionais envolvidos. Movido por um motor robusto de 793 cavalos de potência, o Caterpillar 6Ciwa 90 pode escavar até 37 metros de profundidade e mover até 76 mil metros cúbicos de material diariamente, o que equivale a escavar um campo de futebol com mais de 30 metros de profundidade em apenas um dia. Essa incrível capacidade é ideal para projetos em larga escala, como construção de pontes, edifícios altos e mineração. Equipado com tecnologia avançada, como modelagem 3D via GPS e controles automatizados, o 6Ciwa 90 pode escavar com precisão e eficiência, acelerando o trabalho e reduzindo o consumo de combustível e os custos. Sensores e câmeras fornecem ao operador uma visão abrangente do processo de escavação, permitindo ajustes em tempo real. Esses recursos de alta tecnologia tornam o 6Ciwa 90 inestimável para qualquer trabalho de construção ou mineração. A máquina também possui um sistema de controle amigável, garantindo facilidade de operação. A cabine do operador é projetada para visibilidade e conforto ótimos, minimizando a fadiga e melhorando o manuseio. A manutenção é simplificada com um sistema central de lubrificação para facilitar a lubrificação das peças móveis e numerosos pontos de acesso para serviços rápidos. Além de escavar, o versátil Caterpillar 6Ciwa 90 é adequado para tarefas de mineração, construção e demolição. Seu tamanho e potência massivos o tornam perfeito para projetos em grande escala, e ele é equipado com vários recursos de segurança, incluindo interruptores de desligamento de emergência, sistemas de supressão de incêndio e uma estrutura de proteção contra capotamento. A tecnologia avançada do 6Ciwa 90 garante escavações precisas e eficientes, reduzindo o consumo de combustível e os custos gerais ao longo do tempo, o que pode economizar uma quantia significativa de dinheiro para as empresas. Projetado com considerações ambientais, a máquina inclui tecnologia de redução de emissões para minimizar seu impacto ambiental. O sistema central de lubrificação reduz vazamentos e derramamentos de óleo, contribuindo para sua ecoeficiência. O tamanho, a potência e a tecnologia avançada do Caterpillar 6Ciwa 90 permitem que ele execute tarefas impossíveis para máquinas menores. Tudo isso mantendo precisão e eficiência. Komatsu D575A3 Superdozer Vamos falar sobre o Komatsu D575A3 Superdozer, o maior e mais produtivo trator de esteiras do mundo, com uma produtividade quase duas vezes maior que a dos concorrentes. O design integrado da Komatsu oferece produtividade líder na indústria, com fiabilidade e recursos avançados adicionais como padrão. Hidráulica, powertrains, estruturas e todos os outros componentes principais são projetados e fabricados pela Komatsu. Seu motor tem 858 kW, 1.150 cv de potência, turbo alimentado com pós-resfriamento, fornecendo muita potência. A grande capacidade da lâmina é de 90 metros cúbicos. O D575A3 Superdozer reduz os custos operacionais para dólares por tonelada por meio de alta produtividade. A grande lâmina Superdozer, com baixa resistência ao empurrão e um conversor de torque de bloqueio automático, economiza combustível e aumenta a eficiência na transmissão de potência em longos empurrões. O novo sistema de controle ergonomicamente projetado pela Komatsu, o PCCS, cria um ambiente operacional com controle total pelo operador. O joystick de controle de deslocamento é projetado ergonomicamente para dar ao operador uma postura relaxada e controle fino sem fadiga. A mudança de marchas é feita simplesmente com o polegar. O assento com suspensão totalmente ajustável e o console de controle de deslocamento melhoram a visibilidade traseira durante a parte de retorno do ciclo. O operador pode ajustar o assento em 15 graus para a direita. Os controles de transmissão e direção se movem com o assento para maior conforto do operador. O console de controle de deslocamento também tem ajustes para frente e altura, com um apoio de braço ajustável de forma independente. Cada operador do D5AC75A3 pode ajustar as posições de controle de acordo com sua preferência individual. A rotação do motor é controlada por um sinal elétrico, proporcionando facilidade de operação e reduzindo problemas causados por travamentos nas articulações. O joystick de controle da lâmina usa controle de pressão proporcional, uma válvula PPC e um joystick de comando de palma semelhante ao joystick de controle de deslocamento. Combinado com o sistema hidráulico altamente confiável da Komatsu, o controle PPC permite um controle fino excepcional. O D5AC75A3 Superdozer usa um sistema eletrônico de controle de powertrain recentemente projetado. O controlador registra o número de movimentos de controle do operador na alavanca, a operação dos interruptores e os sinais de condição da máquina de cada sensor. Ele calcula para controlar com precisão o conversor de torque, a transmissão, as embreagens de direção e os freios para otimizar a operação da máquina. O controlador ajusta automaticamente o engate de cada embreagem, dependendo das condições de deslocamento, como velocidade de marcha, rotação e padrão de mudança. Isso proporciona um engate de embreagem suave e sem choques, melhora a confiabilidade dos componentes, aumenta a vida útil dos componentes e o conforto do operador. As grandes janelas de vidro fumê proporcionam uma vista panorâmica da área de trabalho. Um filtro de ar e uma pressão interna mais alta evitam a entrada de poeira na cabine. A verificação constante das condições da máquina ajuda a prevenir problemas graves e permite que o operador se concentre nos controles. Quando ocorre um erro durante a operação, o código do usuário e o medidor de serviço são exibidos alternadamente. Quando um código de usuário de alta importância é exibido, uma lâmpada de aviso acende e um alarme soa para evitar o desenvolvimento de problemas graves. O motor eficiente em termos de combustível da Komatsu e o peso elevado da máquina fazem do D575A3 Superdoser um trator de esteira superior em produção de empurrão. O motor é projetado para superar as regulamentações da Agência de Proteção Ambiental e da Junta de Recursos Aéreos da Califórnia e possui injeção direta de combustível, turboalimentador e pós-resfriador para maximizar a F e possui injeção direta de combustível, turboalimentador e pós-resfriador para maximizar a eficiência de combustível. O motor é montado na estrutura principal com almofadas de borracha para minimizar o ruído e a vibração. Para maior eficiência durante longos empurrões, o modo de bloqueio permite que o sistema engate automaticamente a embreagem de bloqueio do conversor de torque. Travando o conversor de torque, toda a potência do motor é transmitida diretamente para a transmissão, aumentando a velocidade no solo e assim, alcançando eficiências iguais a uma transmissão direta. O sistema proporciona tração poderosa, durabilidade dos componentes e conforto do operador. Uma tração excepcional pode ser alcançada porque os sapatos seguem o contorno do solo. A estrutura de bode em forma de X, um chassi inferior equalizado resiliente, realiza movimentos de balanço independentes. Amortecedores de borracha são montados nos bodes em forma de X para diminuir a vibração e o choque. Os bodes e as almofadas de borracha proporcionam características de absorção diferentes, dependendo da superfície do solo. A unidade elétrica remota é um chassi inferior rígido convencional. Quando a máquina se desloca em terreno plano, a unidade elétrica remota maximiza o efeito da suspensão. Quando a máquina se desloca em terreno irregular, o equipamento padrão inclui uma função para selecionar predefinições de velocidade de deslocamento, permitindo que o operador escolha entre três padrões predefinidos de velocidades de deslocamento. Se o padrão predefinido F1R2 ou F2R2 for selecionado e o joystick de controle de deslocamento for movido para frente ou para trás, a máquina viajará automaticamente na velocidade F1R2 ou F2R2. Esse recurso reduz as horas de operação e o tempo que o operador gasta trocando de marchas durante operações repetidas de ida e volta. A função de redução automática de marcha monitora a velocidade do motor, a marcha e a velocidade de deslocamento. Quando uma carga é aplicada e a velocidade de deslocamento da máquina é reduzida, o controlador troca automaticamente para a marcha ótima para garantir alta eficiência de combustível. Essa função permite uma operação confortável sem redução manual de marcha, aumentando a produtividade. Obrigado por estar com a gente. Seu like é essencial para continuarmos trazendo conteúdos incríveis. Inscreva-se no canal e confira os vídeos nos cards. Seu apoio faz toda a diferença. Até o próximo.